E aí galera, vou fazer mais uma demonstração aqui, tutorial Do Suzano Itachi Hell Então, vocês fazem a instalação aí Em um GTA totalmente original, sem modificações Onde você vai adicionar os arquivos de animação Cleomods, GTA 3.img, os arquivos lá dentro, todos O mod, os efeitos também, pra poder dar certo, tem que ter os efeitos E o arquivo data lá Que vai adicionar o data lá de Los Angeles lá, LA Por isso tem que ser num GTA original E pra começar aí, primeiro vocês apertem a tecla M Onde eu adicionei o skin aí de Itachi Pra vocês primeiro Então vou apertar aqui ó, tecla M Já vai aparecer o primeiro skin Onde ele vai tá normal aí Os olhos pretos, normal E vocês apertem de novo a tecla M Pra quem... Vocês podem utilizar isso aqui pra fazer alguma coisa Aí vocês apertam de novo a tecla M Aí ele já aparece com a segunda versão que eu adicionei aí Com o olho vermelho de Sharingan né Os olhos dele aí Só que ele não vai se mover Aí vocês vão segurar a tecla Z Agora Então vou segurar aqui Segurando a tecla Z Agora vocês escrevam a palavra Burn Vou escrever aqui ó B U R N Y E aí tudo vai pegar fogo E aí você pode andar normalmente Por onde você passar vai estar em chamas Onde for que você for vai tudo estar em chamas Certo Bacana aí ó E aí você for Caso você queira desativar as chamas Escreva a palavra Burn Sem o Y no final Só Burn Então vou escrever aqui ó D U U R N E aí vai desativar para desativar adicionei também o áudio e do tema aí de Itachi né com esse áudio caso vocês queira adicionar só a chama no corpo de Itachi é só apertar a tecla Y apenas Y que vai ativar as chamas só no corpo de Itachi para desativar a tecla M e como todos os anos aí que vou estar mostrando ele também tem o poder de lançar aí o raiozinho dele aí apertando o cap slot espera três segundos aí você pode lançar de novo ou o botão direito do mouse tanto faz para desfazer o Suzano só apertar a tecla C e X e você desfaz o Suzano aí se vocês quiserem ativar chamas também sem dar o Suzano vocês podem ativar também escrevendo a mesma palavra que eu falei aí ó a palavra Burn então vou escrever de novo aqui para vocês verem ó B, U, R, N e já vai ativar se apertar o Y vai ativar o do Itachi também a dele tudo começa a pegar fogo se apertar só a tecla N desativa o de Itachi e continua o resto dos fogos aí por onde ele for vai pegar fogo se quiser fazer o Suzano é só apertar a segurar Z de novo se caso quiser mudar o skin para o skin anterior né sem o Sharingan é só apertar a tecla M ele volta ao normal ó você pode também fazer o Suzano com esse personagem e aperta Y aí para ativar o fogo interior dele tá muito bacana também espero que tenham entendido aí passo a passo quem quiser só baixar no blog aí Suzano editado por mim com esses efeitos bacana e o gente tem que deixar sozrado mutu que ativar chamele oi oi Beleza então galera Então fui